O dólar subiu 0,61% e está cotado a R$ 5,35, favorecido por uma aversão a riscos, enquanto investidores migram para ativos mais seguros. A alta de juros nos Estados Unidos e o anúncio de um novo lockdown na China podem desacelerar ainda mais a economia norte-americana. Para nos ajudar a entender tudo isso e como isso pode refletir aqui no Brasil, a gente conversa agora com o nosso especialista CNN em economia, Alexandre Schwarzman. Alexandre, boa tarde, muito bem-vindo aqui a CNN mais uma vez. Alexandre, já queria que você traduzisse essas informações para a gente exatamente em um momento, Alexandre, em que a gente está discutindo aí um pacote de bondades que pode levar mais dinheiro aqui à economia brasileira, especialmente aos mais pobres, mas a gente está vendo o dólar subir e isso aí pode influenciar também no poder de compra, sim ou não, dessas pessoas. Ou seja, a inflação pode aumentar e esse pacote de bondade pode ficar uma bondade mais reduzida nesse momento? Oi, boa tarde. A gente sempre tem uma dificuldade. O cenário internacional está bastante complexo e acaba traduzindo um momento de fortalecimento global do dólar. Isso daí se traduz aqui. Então, a gente já tem essa pressão lá fora, ao mesmo tempo que a gente vê essas escorregadas que estão sendo feitas do ponto de vista de política econômica. Em particular, essa violação flagrante da lei eleitoral e do teto de gastos estão sugerindo que as restrições que nós mesmos colocamos para os nossos gastos públicos não são respeitadas. Aí, nesse cenário internacional, é dólar mais caro e isso acaba, de alguma forma, batendo na inflação. Alexandre, há situações específicas da economia em que medidas internas são suficientes. Os compêndios dizem, por exemplo, para o Banco Central, como ele pode fazer alguma movimentação monetária em relação ao dólar. Mas quando você tem uma relação internacional, como é atualmente, muito complexa e muitas dessas variáveis são definidas lá fora, cria um grau de incerteza muito grande. Então, o que você diria quanto a isso? A sua incerteza maior é este ano ou é este ano e também o ano seguinte, o ano que vem? Olha, acho que não se resolve desse ano. A gente tem muita coisa ainda para acontecer, tem um processo inflacionário forte lá fora. Até o Federal Reserve está um pouco mais avançado, mas o Banco Central Europeu está super atrasado a esse respeito. Então, tem uma história aí para desenrolar. e sem esquecer a nossa própria incerteza eleitoral. O fato é que a gente vai ter uma mudança de governo muito provável e nenhum dos principais postulantes estão mostrando uma política econômica que faça algum sentido e que possa reverter essa queda do dólar, perdão, esse aumento do dólar. Então, o que acontece é que o espaço fica muito reduzido para isso. O Banco Central pode até tentar vender um pouco de dólar, mas isso é relativamente modesto, perto de todo o impacto que vem de uma perspectiva de descontrole de gasto, elevação de dívida, etc. A gente, muito obrigada. A gente conversou agora com o Alexandre Schwarzman, especialista CNN de Economia. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Obrigado.